Fala aí galera, meu nome é Patriota e vamos fazer uma play aqui de Rainbow Six Seed, a nossa nona MD10. Tamo no finalzinho, tamo chegando lá, o jogo tirou a gente da partida anterior, refeito o nosso time inteiro, então eu acredito que a gente tenha pego agora um timezinho mais barra pesada, não sei, vamos ver, eu não sei como é que funciona as ranqueadas aqui, mas tá legal, tá legal essa jogada, tá legal. Parece que eu tô pegando a galera do meu nível assim, nesse último partida, é o nível Nelba. Segura as bombas. Nossa, aqui tem que segurar a bomba aqui, é? Esqueci de botar o colete. Vou botar o colete aqui na bomba, galera. Colete. Colete aí, galera. E se chama, aquele avalquei comandou... FRANDE! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A porta está bloqueada. A galera está jogando com muita paciência lá no time deles. O que é isso, mané? 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 A galera invade muito exatamente em cima do ponto, né, cara? Não tem nunca ninguém dando uma turma de peru ali voando em volta do Bang. A gente perdeu na defesa, cara. A impressão que eu tenho é que a defesa é mais fácil do que o ataque. O que é isso, mané? O que é isso, mané? O que é isso? 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 Bom, aqui dentro tá fechado. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Deployando a map de roca. O que é isso? 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 Detecido a primeira palavra. O sensor de arco-fetido está ativado! O sensor de arco-fetido está ativado! O sensor de arco-fetido está ativado! Reload! O sensor de arco-fetido está ativado! O sensor de arco-fetido está ativado! Está ativado em 15 segundos! O sensor de arco-fetido está ativado! Vamos pegar o fuzi de novo? Vamos de sled! Estamos na maratona sled! Estou sem acreditar até agora que aquele cara sobreviveu! Aos tiro! Aos tiro pro! Estou brincando! Eu atirei primeiro embaixo! Embaixo da cintura, o segundo tiro foi no peito! Só que não morreu! Se fosse um fuzi, morria! Dois tiros total! Acabou! Bora, bora, bora! Atacando! Tem que ganhar essa! Se a gente ganhar essa, fica bonito! Vai nesse andar? Seu drone encontrou uma bomba! Beleza! Você acha um, os caras já sabem onde está a outra, né? Eu que sou lesado, eu não sei onde fica! Insertion em 5 segundos! O defuso foi recuperado! Proceda para a bomba e o defuso! Reloadando! Os drones estão correndo! Os drones estão correndo! E no final do corredor à direita? Ah! Cuidado aí, Black! Tinha aqui no final! Nesse corredor! Como assim? Da onde? Onde? Ah, ali dentro na sala onde você estava, mano! Porra, onde é que esse cara está vindo, mano? Achei que ele estava do outro lado ali, mano! Está na reta! Fudeu! Hum! Hum... Ah... Essa a gente perdeu. Não tem jeito, cara. Tem que puxar. 10 segundos. 5 segundos. O defensor está agora segura. 4 últimos obstinamentos. O tempo está fechado. Que droga, cara. Pô, ninguém pega a Rookie, cara. Vamos lá. Olha, cara. Eu morri ali. Pô. Vacilo braba. O negócio é invadir com esse cara, porque esse cara está ligado no rolê. O negócio é invadir. Segura as bombas. Vou botar o que tinha no poder do que mesmo, pode ser. Armoura. Seguindo. Vamos lá. Istr Seguindo. Apulha. 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 Estou preocupando com as grenades agora 5 segundos Bomba localizada por OP4 Reforços estão em lugar! Rua, procurado! Estou ouvindo nada Deployando ADS Estou preparado Estou preparado Estou preocupando Este é tudo Sentido implantou Tentos em uma frente, KITIN. Tentos em uma frente, KITIN. Tentos em uma frente, segundo lugar. Foi. Caralho. Primeiro tiro errei e segundo pegou na cabeça. Match point, beleza. Mas eu sou gostosa pra caralho. Cara, tá lá embaixo. Essa carozinha tem uma mais grossa. Cara, sleds ou fuzzy? Eu vou de fuzzy, cara, porque eu acho que não tá dando muito certo o sledge. Vamos lá. Temos que localizar uma bomba. Embaixo. Nossa. Por que eu saio daqui? Tentos segundos para a inserção. Cinco segundos para a inserção. Bom, com a ideia seria, tentei um bombo. Faça o caminho para a sua localidade e difusa-a. Olha ele aí. Não, não, não. Seja no último! Especa-se em uma frente! Seja no inimigo! Seja no inimigo! Seja no inimigo! Seja no inimigo! Não, não, não. 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 Três, dois sentindo, dois sentindo, dois sentindo. Não precisa ir. É hora de ligar eles aqui. Eu vou matar esse cara, mano. A mira já estava nele. Sucesso, ganhamos, caralho, mano. Isso foi foda, viu? Esse cara jogou muito esse cobweb aí, sei lá com o meu nome. Tem como ver com o meu rank do pessoal que está no meu time, cara? Não consigo ver o rank de ninguém. Ah, que adianta eu ver. Ele é... Alguma coisa de ouro ali. Caraca, mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Essa daqui foi a penúltima, a nossa nona partida da MD-10 aqui no Rainbow Six. Falta uma. Amanhã a gente finaliza isso às 6 horas da noite. É isso daí. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar aquele like voladíssimo. Deixe seu comentário aí embaixo dizendo o que você achou desta play. Se inscreve no canal se não for inscrito no meu vídeo. E... Valeu. Falou. 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 Tchau, tchau.